Jota, mandaram uma pergunta aqui, como que eu passo pra tocar bateria sem oscilar o tempo? Bom, muito simples, pra tocar bateria sem oscilar o tempo, tem que aprender a utilizar o metrônomo. Dizem que o metrônomo deixa a gente travado. Mano, quem deixa a gente travado é dor nas costas. O metrônomo não deixa a gente travado, muito pelo contrário, ele nos liberta. Por quê? Porque você pode pegar tudo aquilo que você tem estudado, viradas, grooves, as músicas, tocando com tudo isso que você estuda dentro do metrônomo, ele vai te trazer uma segurança, tanto pra você que tá aplicando as técnicas que você estuda, quanto pra tua banda, pro cantor, pro ministro de louvor que tá conduzindo naquele momento. Então, muito pelo contrário, ele não nos trava, ele nos deixa muito mais seguro, ele nos liberta, pra que a gente possa tocar sempre no tempo correto. Esse lance de travar aí, mano, isso é mentira de satanás, velho. Ei, não fica marcando aí não, meu querido. Dia 6 de outubro, às 20 horas, eu vou estar trazendo uma super aula lá no meu canal do YouTube, onde eu vou desvendar todos os segredos pra você tocar com o metrônomo na igreja e não precisar ficar passando por essa situação que você acabou de ver nesse videozinho aí. Então, se cadastra agora pra você não perder essa aula, porque vai ser demais. Aguardo vocês! Aguardo vocês! Aguardo vocês! Amém. 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 Amém.